Música Fala galera, The Wolfman na área, voltando e trazendo mais um videozinho comentado aí pra vocês Dessa vez eu tô trazendo mais um joguinho de corrida aí, é o Grid Autosport Eu tinha comprado ele assim que saiu não, um pouquinho depois do lançamento eu comprei ele numa promoção na Steam Nem lembrei que eu tinha aqui no PC e resolvi instalar de novo pra jogar Porque eu tava jogando o Grid 2 no Xbox e o Grid 2 ele não tem a câmera do cockpit e o Autosport tem E agora depois que eu aprendi, aprendi entre aspas, a jogar com a câmera do cockpit O jogo que não tem eu acho esquisito, sei lá, prefiro jogar uma imagem de dentro do cockpit do carro Enfim, pô, joguinho difícil cara esse jogo aí, putz Grid, apanhei nas primeiras corridas pra poder conseguir um resultado razoável E fui melhorando conforme fui correndo Tô jogando com controle, tô adaptando ainda, me adaptando à maneira de pilotar do Grid que é bem diferente do Forza E enfim, mexi um pouco na sensibilidade, na zona morta do controle pra poder dar uma estabilizada melhor no carro E eu achei bem difícil esse jogo cara, bem, bem difícil A inteligência artificial desse jogo é bem filha da puta Os caras porram em você, os caras te fecham, não seguram a passagem É pra te testar mesmo Na época que esse jogo tava pra sair, eu vi os desenvolvedores dizendo que os pilotos reagem à sua maneira de pilotar Se você for um piloto muito agressivo, os pilotos em volta serão agressivos Se você for um piloto na moral razoável, um piloto que corre de boa, eles não vão ser tão agressivos Enfim, gravei essa corridinha aí que foi pica, difícil pra caralho Pra chegar em primeiro, cheguei no finalzinho da corrida Passar o primeiro colocado aí e ficar em primeiro, mas foi osso Então é isso aí, se curtiu o vídeo, deixa seu like, compartilha, favorita Se não for inscrito no canal, quiser ver mais vídeos como esse e outros, se inscreve aí Valeu, vou indo nessa, falou, um abraço, até mais, fui! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!